Hoje a gente vai tá com... Não, eu vou falar isso não No vídeo de hoje eu vim trazer uma novidade que eu recebi da Tecnics Eu tô simplesmente apaixonada Na verdade eles me mandaram isso de Natal Mas os correios aqui da minha casa são sinistros E esse barulho desse garoto pitando Vocês vão tá escutando isso, eu tô com um pouquinho de raiva só Só um pouco, só de pegar essa flotinha dele Eu recebi essa bolsa, essa bolsinha aqui Que tem essas flores, coisas fofas Ó, e aqui dentro Ops, vem o meu relógio É da marca Alora Acredito que se fale assim E ele é bem bonito, olha, ele é bem verão, gente Já que a gente tá dando dica de verão aqui direto no canal, ó Fiquem ligados que ele é bem verão, olha Ele é lindo Vou botar aqui no meu pulso pra vocês verem Ó, eu só tenho que diminuir porque tá grande Meu pulso é muito fininho Vou tirar esse plástico aqui da frente Odeio ficar com gente que fica com negócio de plástico Isso é chato, gente Pobrecitude, vamos trabalhar Pobrecitude negativa não, ó Olha que lindo Ele vem com as estampas, exatamente a estampa da minha bolsa Aqui ele tem como se fossem strass neles Então ele é lindo, maravilhoso Ele é todo dourado A caixa dele é uma caixa média Não é uma caixa bem pequena nem grande E ele tem como se fosse um... É... Não é furta-cor, mas ele tem um reflexo dentro da caixa Que é muito bonito Muito bonito mesmo E eu tô super ansiosa pra usar Cara, por que esse garoto tá tocando isso? Me diz Simplesmente amei o meu relógio Muito obrigada a toda a equipe que me mandou Um beijo Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica E lá no blog eu vou tirar umas fotinhas bonitinhas dele pra mostrar pra vocês Um beijo e até os próximos Tchau Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal E de me acompanhar lá no Periscope todo dia De 10 até 11 horas da noite estarei por lá Um beijo e tchau Um beijo e tchau